Sabias que Moçambique tem mais de 3 milhões e 200 mil pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar aguda? A falta de alimento e as grandes distâncias à escola levam a que muitas crianças tenham um mau aproveitamento escolar e que não se desenvolvam dignamente. Por isso, em 2018, a IP criou o programa Pão para Todos, para garantirmos um pão diário a cada criança e conseguimos não só promover o seu desenvolvimento saudável, como também garantir a sua assiduidade e aproveitamento escolar. Sinalizamos escolas que tenham condições precárias, que tenham a necessidade de ser ajudadas para garantir um lanche escolar aos seus alunos. Para o ano 2024, através dos nossos fornecedores locais, conseguimos um custo médio de 6 meticais, o que equivale a 9 cêntimos por pão. E a pergunta que não quero calar, porquê o pão? Além de fazer parte da alimentação básica do povo moçambicano, também é das maiores fontes de energia e vitaminas. Exatamente o que precisamos para as nossas crianças moçambicanas. Escola de Cocomela mais sala anexa de Cocomela. Como sabem, o programa beneficia escolas carentes e distantes do centro da vila. E em 2023, foram sinalizadas pelo governo a escola-mãe de Cocomela e a sua respectiva sala anexa, entrando no programa em 2024. Desde que o programa começou, a diretora da escola referiu que a assiduidade tem melhorado bastante e que os alunos apresentam maiores níveis de energia nas aulas. Escola primária completa de Okwana. Estamos há 5 anos a trabalhar com esta escola e tem tido melhorias bastante significativas. E a comunicação com a direcção da escola tem sido bastante fácil e eficiente. A comunidade ao seu redor, com os seus próprios recursos, construiu uma sala de alvinharia, a primeira da escola. Escola Vera Okwana mais Escolinha. Este ano, na Escola Comunitária das Irmãs Estelasianas de Moatice, o número de alunos aumentou devido à sua filosofia educativa e investimento na educação dos seus alunos. A parceria continua bem sucedida e o número de crianças necessitadas na escolinha não aumentou. Instituto Agrário da Namacha. Atendendo ao esforço do Instituto para salvaguardar as principais refeições dos alunos internos e a fim de terem o devido aproveitamento físico e intelectual, garantimos um pão por dia. O pão no Instituto não é apenas um lanche, mas também uma parte essencial da segurança alimentar oferecida aos alunos, proporcionando-lhes energia para o dia inteiro. Orfanato Maria Romero. A Adele, que é a senhora que cuida com muito carinho e amor das crianças deste orfanato, mantém-se muito agradecida por todo o apoio que a AIP tem dado para combater as condições precárias do orfanato. Diz-nos com muita frequência que o pão faz toda a diferença no dia-a-dia destas crianças. Internado de Colégio Maria Auxiliadora. A AIP fornece pão diariamente para apoiar as 66 meninas internas em situação vulnerável acolhidas pelas irmãs salasianas, contribuindo de alguma forma para as elevadas despesas do internato. Todos os anos fazemos questão de visitar cada escola que apoiamos para perceber como está a correr a distribuição do pão e o seu impacto. Quisemos mostrar às nossas crianças que o pão tem importância nas suas vidas e por isso fizemos algumas perguntas. Com a ajuda dos alunos do Instituto Agrário, vamos apresentar-vos alguns dos dados estatísticos da AIP. O programa já beneficiou nove instituições desde a sua implementação. A AIP apoia sete instituições de Moçambique. Geralmente são distribuídos 1.359 pais. Orçamento de 2024 para a AIP, 15.240. Até agora conseguimos 28% deste valor. Enche a barriga. Enche a barriga. Enche a barriga. Enche a barriga. É bom para mim porque me dá energia para estudar. Pode aprender, nos faz ouvir os professores e nos faz brincar. E dá energia e dá para estudar e para brincar. Dê energia e anima. Um obrigado a todos os nossos parceiros, amigos de Inharrino de Espanha, filhas de Maria Auxiliadora e entidades governamentais. E por último, mas não menos importante, obrigado, amigos do pão, por nos ajudarem nesta missão. Obrigado, amigos do pão! E por último, mas não menos importante, obrigado, amigos do pão, por nos ajudarem nesta missão. Obrigado, amigos do pão, por nos ajudarem nesta missão. Obrigado, amigos do pão, por nos ajudarem nesta missão.